Essa é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil do Coiol para o Mundo, a casa do locutor. Oh, meu Deus! Percebe que o Alessandro Santana mostrando aí, já começa a chover aqui em Rio das Dois, quando o Santos acabei. 20 para meio-dia, nesse 10 de janeiro, 10 de janeiro, 10 de fevereiro, melhor dizendo, em 2024, a galera recolhendo aí suas coisas, pessoas andando apressado. E eu aqui, com o Marcelo, uma costa na frente acabonada, a gente pegando a chuva aqui em Rio das Dois, aqui no meio da praia do bosque, vindo da praia da tartaruga. Aí, galera, meu Deus do céu, coisa surreal, coisa de louco. Aqui em Rio das Dois não tem nem uma marquise direito, meu Deus do céu. Só a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Só a graça do nosso Deus. Aqui na morna de Rio das Dois, a gente pegando a chuva aqui, ó, imagem da TV Cívica, a chuva em Rio das Dois com vento. Uma chuva de vento arretada, maneira aqui. Ah, meu Deus. A TV Cívica cobrindo a chuva em Rio das Dois, Deus do céu. Só a misericórdia do nosso Senhor. Pessoal tentando se proteger, gente indo embora, gente correndo e nós sobrevivendo. A TV Cívica, uma emissora de serviço do Brasil, do Coiop para o Mundo da Casa do Alto Toro. O Coiop e o Rio das Dois, galera. O Coiop e o Rio das Dois, filmando a chuva forte aqui na Praia do Bosque. Meu pai do céu. Essa vai pro YouTube. É, segredo. Vamos dizer aí, né? Tá no cardápio. Vamos dizer a moda, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos chegando, vamos aproveitando. Nesse carnaval de meu Deus. Rio das Dois, aqui, ó. Chovendo forte. Nesse 10 de fevereiro de 2024. Sábado. Vamos lá, vamos lá. Essa é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil, do Coiop para o Mundo, a Casa do Locutor. Boa! 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 Boa!